Essa daqui é a floresta dos lobisomens, aonde, adivinha, nascem lobisomens. E se esses lobisomens te atacarem e você dorme durante uma lua cheia, no momento que você acordar, você vai se tornar um lobisomem. Ô, 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 sem educação, tô tentando gravar hoje, tô pegando fogo. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Hoje nós vamos tentar sobreviver as primeiras 24 horas sendo um lobisomem. É, e pra nossa alegria, a primeira coisa que eu notei nessa vida de lobisomem que a gente vai ter hoje é que... Bom, se você ver ali, eu tô com fome E olha que legal, eu vou comer uma batatinha e... Nada Vou comer outra batatinha e... Nada 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 Bom, significa que basicamente, se eu entrar aqui na minha dimensão portátil Eu plantei 1652 batatas pra nada Olha, por sorte, tem algumas carnes que eu consegui no último vídeo Fora esses fígados aqui Eu acho que eles vão funcionar, né? Ah, foi, foi Enfim, as carnes estão esquentando Então, enquanto isso, vamos assistir a nossa TV aqui, ó Não, acabei de lembrar que não dá pra ligar a TV Eu vou ter que fazer um controle remoto, não tenho Bloquinho de cobre, ferro-ferro, redstone, botões e controle remoto Agora sim dá pra ligar a nossa TV Pega a TV aqui, liga Pega a TV aqui e... liga Junto com a Black Friday, a loja do canal entrou numa grande promoção As estampas do canal estão com um desconto de até 60% E é só essa semana E temos de tudo A nossa estampa de tempo limitado de Natal A nossa nova estampa Lajota Espacial O moletom da skin do nosso canal E várias outras Tem até cropped do Mequetrefe Porque tá calor, né? Pelo amor de Deus Tem até regata também no Mequetrefe Mas desligar a TV Esse cara não para de falar, mano Fica querendo vender as coisas pra mim Chato, chato, chato Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Quem é que esse cara aí, mano? Só assisti porque ele era bonito Achei que ele tinha uma skin bonita, assim Ele ficava assim no cantinho falando Achei legal, achei legal E ó, já foi o tempo suficiente pra gente conseguir fazer todos os filés Eu não sei se isso vai ser o suficiente pra gente sobreviver Mas eu quero aproveitar e testar algumas coisas Como por exemplo Eu tenho regeneração Por que eu tenho regeneração? Qual é o limite dela? Eu tenho alguma fraqueza ao sol? Aparentemente não Mas uma coisa é certa Mano, tem umas canas de açúcar aqui Que vai até o limite do... Eu vou quebrar Mano, você vê se satisfatório Ué? Olha ali Ó, eu tô na água Eu vou mergulhar Eu fico com fraqueza embaixo da água Ok Isso é um problema Porque isso não tinha antes Isso é coisa de lobisomem, então Mano, tá dando lag Tá travando o meu computador Meu Deus Olha isso Caraca Tá chovendo cana Mano do céu E não terminou ainda Tá sumindo ali, ó Tá sumindo Ih... Foi Opa Posso saber por que você tá destruindo meu canavial aqui? Você quer um pouquinho de cana? Tá chovendo É minha farm de MC 200% automática Tá travando um pouquinho, né? Tá, mano Mas isso aqui não vai parar de chover não, velho? Me ajuda, me ajuda Mano O negócio não para, gente Zé, isso aqui vai cair pra sempre, velho? Eu não sei Me ajuda, pelo amor de Deus E já tá crescendo de novo Mano Meu inventário lotou Mano, isso aqui é bizarro, velho Caraca, deixa eu procurar algum baú aqui Oi, Beto Eu tô com o meu inventário Vem cá, vem cá Vou jogar aqui nesse e vai guardando Eu vou buscar mais Busca lá, busca lá Mano, de novo isso aqui, cara Eu quebrei Eu quebrei na base Mano, isso aqui não tá certo, não Isso aqui não tá certo, não Tem alguma coisa errada, velho Mano, eu tô acabando com as canas de açúcar nesse servidor Não existe mais, tá proibido Tá proibido Não quero mais Não quero mais Motivos lag Cara, não faz sentido isso, velho Mano, eu só passei por aqui Meu inventário já lotou de novo Mano, acho que foi Olha, tem mais um reichinho aqui, ó Pega aí pra você Ô, muito obrigado, viu Ó, o bom é que você quiser Depois eu posso fazer uns pastéis Faz os caldos de cana aí, cara Dá pra nós fazer uma feirinha Ó, pior que dá, né Eu acho que todo mundo aqui vai curtir, velho Vai, vai, vai Se eu não curtir, a gente obriga eles a comprar Exato Ó, aproveita aqui e me tiram uma dúvida Se você está debaixo da água, o corpo inteiro Você ganha fraqueza? Eu? Testa ali, testa ali Ó, isso, exatamente assim Quando eu faço isso, ó Agora eu tô com fraqueza, você tá? Não Por que você tá com fraqueza, velho? Sou lobisomem Você é lozibome? Sou, você não? Não, por isso que eu achei que isso aí era armadura, velho Não, não, não Você quer ver um? Não Eu nem consigo transformar, mas depois você vai virar então, tá bom? Tamo junto, viu? Não, sai daqui, sai daqui da minha casa Sai daqui da minha casa Você não tem escolha Você não tem escolha, Adil Você não tem Peraí, me empresta essa corneta aí Não, me empresta, por favor Não Tem mais cana aqui Eu vou embora, eu não quero Problema é seu Que isso? Mano Mano, que que foi isso? Enfim, levando em conta que agora somos lobisomens E eu só posso comer carne A primeira coisa que eu preciso fazer é armar uma fontinha de comida Outra coisa que eu tava pensando é Ah, tudo é nude, só batata e pão Enfim, outra coisa que eu tava pensando é Um lobisomem, ele ataca com mordidas e garras Será que a minha mão está dando mais dano? Vê galera, de boa? E a outra coisa é Agora tá noitecendo Será que eu vou ficar mais forte ou é só na lua cheia? Nasceu um boss Vamos aproveitar dele pra testar É o Mr. Presidente Ivone Ó, tem 66 de vida Um tapa crítico na mão tira 1 de vida Na espada, tira 3 Tá, a minha mão não está mais forte Boa Ó, mas esse capacete aqui Ele me dá 5 pontos de armadura Tem inquebrável 4 E me dá mais 6 de vida máxima Tanto que olha meus corações ali subindo É, mas definitivamente o que tá mais me preocupando É o que eu tô sentindo É que eu tô ficando com fome mais rápido do que o normal Ah, opa, opa É aquilo que eu tô pensando Aquilo ali, pra quem não sabe É uma vila de caçadores O que significa carne E pra melhorar tá ficando de noite Se for uma lua cheia vai ser perfeito Se bem que a chance do pessoal dormir é super alta, né Então... É... Vamos entrar aqui, vamos dar uma olhada Você vai me atacar? Tá... Até agora ninguém tá me atacando Eu vou dar uma olhada nos itens que tem aqui Vai que tem alguma coisa interessante pra gente que é lobisomem Olha, pior que... Eu não achei nada aqui Além desse dragão de fogo Que tá tacando fogo naquela vila E que tá vindo me atacar Eu não tô mais aqui não, moço Calma aí Calma aí Mano, tem um cara gigante aqui Que tá em cima do cê E ele tá tacando fogo em tudo, viu? Eu cavei pra baixo Eu vou esperar ele ir embora Na real, eu vou procurar outro caminho pra sair daqui Eu sou um lobisomem nível 1 E eu tô com fraqueza Então enfrentar um dragão ainda não é uma possibilidade Vamos sair daqui em segurança Tá... O dragão tá ali ainda Calma, 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 calma Bom, eu ia falar que aquela torre já era E o dragão foi embora Mas acabei de ver que o dragão tá ali ainda Tadinhos os caras, por favor, não Bom, tadinho de mim também, né Mano, o dragão tá vindo atrás de novo Mano, nunca vi ninguém pegar fogo embaixo da água Vou ficar aqui Desce, 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 desce Eu preciso respirar Pera aí Deu certo? Deu, ele tá na água Acho que ele fica fraco ali na água Bom, eu não tô nem aí Tô passando fome Sou um lobisomem Nível 1 Tô fraco Correndo perigo Não posso comer a maçã das árvores Eu preciso achar algum local que eu possa me alimentar urgente Bom, conseguimos escapar do dragão E aqui tem uma vila E tem vacas O que significa carne O que é GG Eu acho que essa carne aqui a gente consegue comer, né Bom, vou ter que esperar E se eu não tiver errado Essa névoa que a gente tá vendo aqui Significa que Esta é uma vila vampiro Como vocês sabem Os vampiros são os maiores inimigos dos lobisomems Tanto que se a gente quiser A gente pode atacar esta vila aqui Mas por enquanto o meu plano é sobreviver O começo da vida lobisomem tem muitas desvantagens Mas conforme eu for evoluindo de nível Aí o negócio vai ficar bom Porque nós vai ficar tunado Mas vai ficar absurdo Hihihihi Eu voltei aqui pro bioma de lobisomem Porque eu quero testar que tipo de comida eles vão dropar Ou se é alguma coisa Ó, o que eu já notei é que agora que os lobisomem eles não me atacam Bom, querendo ou não Os lobisomem eles dropam às vezes Esses fígados Eles são melhores que a carne crua Mas não são melhores que a carne assada Eu não sei se eu consigo comer carne assada Vou parar e vou fazer o teste daqui a pouco Porque o próximo local que eu quero ir agora É uma floresta vampiro Vamos derrotar alguns vampiros E vamos entender o que eles dropam E ver se também vai servir pra nossa alimentação Porque em algum momento Nós vamos ter que fazer uma farm infinita de comida Eu usei aquela bússola de achar biomas Pra procurar uma floresta de vampiro E olha só como a gente já achou uma rapidinho E a real é que tá bem pertinho mesmo Eu não sei se acontece alguma coisa comigo Se eu entrar aqui Em questão de eu ficar mais fraco Ou mais forte Ou qualquer tipo de perigo Então vamos tomar um pouco de cuidado Hum, estamos aqui Bom, a princípio é igual a floresta de lobisomem Tudo fica bem escuro Mas fora isso, nada Enquanto eu procuro algum vampiro pra gente poder derrotar Eu queria lembrar que nós estamos no Mês Lajota Onde sai dois vídeos por dia O primeiro a meio-dia E o segundo a seis e seis Então não esquece de se inscrever agora Pra não perder nenhum desses vídeos Tá, mas é sério Ué, que grama é essa? Tem alguma coisa ali em cima O que é que é ali? Ah, era o item do mod do Dino Eu guardei pra entregar pra ele Mas ó, andando tranquilamente na floresta dos vampiros E... Essa ave tá me puxando pra perto, ó E até agora eu não achei nenhum vampiro Eles tá com medo, né? É isso, tão com medo, tão com medo Tá, eu vim até o final do bioma e nada Agora eu vou voltar pelo mesmo caminho pra ver se nasce algum Alô, tem vampiro no grupo Uh, três Vem, para, deixa eu me alimentar primeiro Eu vou deixar eles me atacar Eu quero ver como que vai ser Só? Você é fraco Top Ô, eles se generam Calma Comba, 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 pvp, 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 combo Meu maior interesse é os itens que eles podem dropar Tá, dropou alguma coisa Falta só esse, mais um hit Foi, a única coisa que eu consegui são dentes de vampiro É, mas pelo que eu aproveitei pra dar uma olhada Os vampiros não dropam carne Então vamos pra casa porque eu tenho um item que eu quero testar Pronto, em casa estamos E agora vem os testes Bom, aquele dente me transformaria Iria me transformar no vampiro Mas ó, você está imune a vampiros sanguinários Eu não posso me tornar um vampiro Porque eu já sou um lobisomem Mas temos frasco de sangue Que eu não consigo usar pra me alimentar Tem a carne crua que dá pra se alimentar, ó Subiu a comida Vamos testar a versão dela assada Mas por que eu estou esperando? Tem a carne assada aqui embaixo Pra ficar com fome a gente vai tomar um pouco de dano Na fogueira Pronto Vamos testar então Primeiro o filé Ah, assado também funciona Agora eu tenho que ficar tomando dano de queda aqui Pra gente sentir fome E eu poder testar todos os tipos de alimentação de lobisomem Pronto, ó Tomo todo acabado, podre, machucado Bom, obviamente, carne de vaca, porco, galinha, carne crua e fígado A gente já sabe que funciona Mas tem uma coisa aqui Cadê? Eu tinha visto nesses baús do Pedrux Aqui Coração Eu queria testar ele Caraca O quanto ele regenerou? Peraí, calma aí Eu vou ver se alguém tem outro E eu vou testar de novo Calma aí, tive uma ideia Eu vou ficar com o máximo de fome possível Porque se essa for a melhor comida Caraca Ó, chegou no ponto que Eu estou com muita fome Eu acho que, eu não consigo nem correr mais Se eu ficar com mais fome que isso Eu vou começar a tomar dano Uh Eu vou tentar ficar realmente ao ponto de tomar dano de fome Pra aí a gente testar esse item Só pra não correr o risco de eu morrer com o dano Eu vou começar a correr um pouquinho nessas escadas aqui Pra ficar com fome Na real, vamos comer agora Porque isso aqui vai demorar muito Diz ali que vai recuperar três Mas vamos ver a realidade Recuperou quase seis Olha, vamos comer um único filé E vamos ver quanto que recupera Atualmente tenho um pernilzinho Meio pernilzinho Quatro e meio Peraí, e aquele fígado? Cadê? Ó, vamos comer ele Eu sei exatamente onde que eu tô Então eu vou conseguir fazer a conta Encheu? Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ó, eu guardei tudo E eu vou novamente iniciar o plano de ficar com fome Eu quero testar o fígado Agora eu tô achando que ele é realmente a melhor comida que tem Tá, eu tô com um pernil e meio Vamos ver aqui agora Se contar certinho Deu mais ou menos seis É, acho que eu já sei O que vai ser a nossa farm de comida Caraca Bom, peguei o que eu tenho por enquanto Pra guardar aqui, né? Mas o bom É que até as comidas normais Elas recuperam mais do que eu imaginava Por mais que elas marquem que recuperam um Às vezes recupera dois ou três Pelo fato de ser um lobisomem Então Por mais que a gente não possa comer batata A carne é muito mais nutritiva pra gente Fora que Além das três transformações de lobisomem que a gente pode ter Eu tava dando uma olhada A gente tem uma grade de habilidades gigante pra evoluir Tanto que quando a gente chegar no próximo nível lobisomem A gente vai ter uma transformação Que a gente vai virar metade humano Metade lobisomem É, definitivamente Sobrevivemos um dia sendo lobisomem Enfrentamos dragões Vilas de caçadores De vampiros De lobisomens E muito mais Testamos vários tipos de comidas Mas tem uma coisa que é fato Está na hora da gente parar de morar em dois blocos da casa do Pedrux Um lobisomem de respeito Precisa de uma base de respeito Então vamos fazer a nossa toca lobisomem Mano, e você já pensou como seria o Minecraft Se toda vez que você quebrasse uma folha Dropasse um item diferente? Mano, clica aqui pra você ver esse vídeo agora Bora